Olá meninas! Hoje eu vim aqui dar uma satisfação pra vocês, né? Eu ando meio sumidinha aqui do canal, tá? Mas estou de volta. É... O que acontece, meninas? Eu tô dando uma turbinada aqui nos vídeos pra poder melhorar pra vocês o conteúdo, melhorar também a qualidade dos vídeos, tá? Então, é... Espero que vocês entendam, tá? Mas estou de volta com os vídeos. E hoje eu vim aqui pra poder fazer um vídeo diferente pra vocês. Devido a uma comprinha que eu fiz, eu postei um story lá no Insta e eu recebi muitas mensagens das meninas perguntando onde eu tinha comprado os materiais, né? Onde comprava. E o que que acontece? Essa loja, ela não tem redes sociais, tá? É uma loja assim, bem escondida, só que os preços são bem legais, ela tem muita variedade. Então eu vim aqui mostrar pra vocês hoje tudo que eu comprei nessa loja, é... E deixar pra vocês o contato, o telefone, o endereço, tá? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Meninas, então, vamos começar pela cabine, né? É... Eu comprei essa cabine lá, tá? Ela é... Tem os temporizadores, tá? 5, 30, 60 segundos. Ela é UV LED 48 watts, que é uma cabine mais potente, tá? Esse... Essa parte de baixo dela sai, né? Pra que a gente possa limpar. E eu tô apaixonada, tá? É fácil de limpar, porque ela é lisinha, né? Então é bem fácil de limpar. É... Comprei um micromotor da Lina, tá? Porque eu ministro o curso com ele, então eu compro alguns pras meninas poderem usar no curso. Vamos lá. É... Comprei esse pacotinho de lixa, que é essa lixa que eu uso. Quando não é essa... Essa caixãozinha, geralmente é aquela meia lua, tá? Que eu gosto bastante. Então eu comprei as lixas. 100, 180, da UTI. Vistinha fecha-poros, que eu amo também, que é caixão. Modelinho caixão. Porta-pincel. Pincéis, meninas. É... Pra quem me acompanha sabe que eu só faço ponto de tensão com esse pincel, que é o Língua de Gato. Pincel... De acrílico e gel. É bem legal. Esse também pra mim. Pincelzinho rete. Tá? Que é aquele pincelzinho reto. Os potinhos vazios pra colocar glitter. Isso daqui, meninas, é... O pessoal fala que é porta comprimido, né? Só que ele não tem aquelas datas, né? Aqueles dias da semana. Então eu achei bem legal pra poder colocar as pedrinhas separadinhas, Por tamanho. Achei bem interessante. O top, eu uso aquele pretinho. O pessoal fala que é o pretinho do poder, né? Mas lá não tinha. Então eu testei esse daqui e gostei bastante. Tá? Isso aqui, meninas, é uma fitinha Que você coloca no dedo. Geralmente quem trabalha sem luva, né? Às vezes você pode ir todo machucado por causa da lixa. Né? Quem trabalha muito. Então coloca a fitinha ao invés de colocar o esparadrapo, tá? Fica mais bonitinho. Ele é mais resistente que o esparadrapo. O famoso pó cromado. Esse aqui é bem bonito, ó. Mirro, né? As presilinhas de curvatura. Tá? Você encontra lá também. Pinça pra curvatura, C. Pinça pra... Algumas pessoas usam pra pegar pedra. Outras usam... Eu, particularmente, uso pra poder pegar fibra na hora de colocar no dedo da cliente, tá? Então eu só uso essa pinça. Essa espátula, meninas, que é maravilhosa essa espátula. Olha. Ela realmente remove mesmo a cutícula. Comprei isso daqui, que geralmente serve pra maquiagem, mas eu comprei também porque eu vou ver pra que que ele serve. Mas com certeza alguma serventia ele vai ter aqui no meu espaço. Tá? Então, meninas, aí tem as pedrinhas. Eu amo essas pedrinhas cristais, tá? O curta-cor e o... O prata, né? O branquinho. E os glitter. São bem bonitos. Bem legais os glitter. Pra poder estar fazendo encapsulada. Tá? Meninas, então, são muitas variedades lá. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tem bastante variedade de produto lá, de... Produto de decoração, equipamentos, muitas coisas. Meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo possa ajudar muito vocês. Se inscreva no canal, tá? Dá o joinha pra poder ajudar. Compartilhe o vídeo, meninas, para que a gente possa ajudar outras pessoas também, tá? Deixa seu comentário aqui. Meninas, eu vou deixar pra vocês o... Contato da loja aqui embaixo no vídeo também, tá? O nome da loja é Sucesso Bazar. É Rua Buenos Aires. Número 202, Rio de Janeiro. O telefone da loja é 021-22-524729, tá? A vendedora que me atende lá, o nome dela é Marcela, tá? Eu vou deixar o contato todo da loja aqui, tá, meninas? Deixe seu comentário aqui pra mim, tá bom? Um beijo.